Mais um incêndio aqui no município de Rolim de Moura, na vegetação. O que não se sabe ainda, se esse incêndio aqui foi criminoso ou não, mas que deixou a população preocupada. Como vocês podem acompanhar nas imagens, o incêndio, o fogo, queimou toda a vegetação que tinha por aqui. E aqui por perto, há várias residências. Durante a situação, durante o sinistro, a população chegou a acionar o corpo de bombeiros que veio para cá. E mesmo assim, eles tiveram dificuldades para poder controlar as chamas, para apagar o fogo. Eles até acionaram a Secretaria de Obras para que eles viessem para cá com as máquinas, no objetivo de fazer um acero para evitar que o fogo tomasse uma proporção maior. Mas deixou os moradores assustados. Essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de incêndio por aqui. Mas a população não sabe mais o que fazer. Estão todos sendo prejudicados todos os dias. Amanhece-se uma cortina, uma nuvem de fumaça, que toma conta aqui do município de Rolim de Moura, trazendo risco para aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios. E causando problemas para aquelas pessoas ainda que não têm, principalmente para quem mora aqui por perto. A população clama e pede que se realmente isso for um incêndio criminoso, que a pessoa tenha um pouco mais de consciência e que pare de fazer isso. Porque se realmente for comprovado que seja supostamente um incêndio criminoso, a pessoa pode responder por isso. A população, na noite de terça-feira, esteve por aqui, crianças, curiosos, enfim, pedindo, né, sem saber o que fazer na verdade. Porque o fogo tomou conta aqui e deixou todo mundo assustado, principalmente quem mora aqui por perto.